Oceana, Solonadeu Muito obrigado! this is a mean alasinda and a silverman I don't want my data so now on up and then a water will come up what I see you by you know we and your story energy city baby a BSC and we're gonna be better at Oh no zoom a plan and before fast so that you need a bar a seat on a head coach I was 15a my catching a first time I'll be doing a part of subscribe Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E... 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 Uma coisa que as not Kos É isso. Você pode já encontrar o site A mê-na Para dar lá na lha Aqui a t Jeremiah Que usamos atlantes A verdadeira tita Em fã powered Eu queria dizer Luz vão fazer um sujeito em Twitter e uns querem que vos capazes por fazê-se. Se vocês gostaram de fazer aí ou não, se você não sabe. At least, se você ai deves para fazer um grupo, se você vai ver se você que você faz um suporte ou um suporte em seguida. Eles vão fazer isso. Eles se contam como îlégumos, e podem fazer um suporte porque todos os seus sujeitos têm. Então eles pensaram que era as empolgadas, por isso, seus propósitos ficam querendo saber O que quando eles pensaram, eles pensaram, eles pensaram que não tinham Porque eles falaram com um tempo e Yes. Eles perguntaram ele pra o que eles realmente não tinham a gente Eles falaram que seus coxinhos ela gostaram de ganhar dinheiro Eles falaram e. Por isso eles são understanding Eles falaram que não tinham a gente, eles falaram Isso aconteceu com a gente. Não sei. Agora e não é isso em mim, eu não sei mesmo, eu não sei. Eu sou o Fremi, o Fremi, o Fremi, o Tuga, eu sou o Kutuku. Eu sou o edanho, eu sou o material, eu sou o Kutuku, eu sou o que eu sou o que eu sou o edanho, eu sou o que eu sou. Eu sou o ciment, eu sou o iron ross, eu sou o da doa, eu sou o pincel. Eu sou o frede que você deve fazer. Eu sou o assassino, eu sou o معa. Então eu sou o que eu sou, que qual é o assassino, você deve ser o sinal? Bem, eu sou o O Fremi, eu sou o que eu sou. E eu sou o frede contratação, eu sou o pai o Tuga, e o que eles estão, o que eles nos dizem, eles o que eles pensam que eles estão colocando. Você quer dizer que eu sou, eles não podem falar. Porque vocês têm se ver que eles têm. lembrou-se. Eu não sou bom pra receber a sociedade não. Eu não entendi que a gente ou não tem a fator de fателя seu dinheiro. A gente tem que poder falar isso, ou o que falar por um líder? Ah, né? Então, eu tenho que... E, eu tenho que... Eu tenho que ganhar fator de fãs. Eu tenho que ir a fã falar aqui. O meu pai, o meu pai. Eu tenho que ir. Outros me проводos me pedem, Isso, meu pai, o seu pai! com filhos e sobre eles grande valor de��atistas Arілó, ногueves mentos installed madrug barot elevez o inimigo não serve eu apro kinda eles irem o 11-mail o nome 0244 87 56 699. 020. 8756. 99. Coach, no, amana tu technical team no, amana tu players no, same, minishu ama o. Se, se, onini players 27 na behejuma? Yes, ano my coach la ano, magia a shima ama o. 27 players ano do behejuma. E quem sabe o problema é que um problema é o problema que será que é o problema? A gente tem que chegar no passado, entendeu? A gente tem que ir mortes, a gente tem que ir em violenta, ou a gente tem que ir embora? Você vai te dar numa ruim? A gente tem que ir embora emไมets. Vocês são começando. Os problemas nos vições. Eles estão começando. e que o clube é um trabalho de um trabalho que o clube é um pouco de trabalho para quem é a sua vida, o clube é um trabalho que o clube é um trabalho que o clube há um trabalho que o clube é um trabalho, que a gente tem que irá com eles, mas os clube é um trabalho que é isso. Mas o que as voituras do seu corpo a usar essas das pessoas que não devem ser Poder wil hvor ela fica A senhora, quando ela vê que se desse corpo tem um ребенso Domingos, Dorm Barroso também Dese que é assimmos que não há um Recommendimento Dzemerrok oorno da Rede Geis E é mesmo tempo! Hemos um Marketing E é isso agora é a mensagem Bem assiçamos E agora podemos nos ver esse vídeo no meu pai não está me 필BE!! vocês não estão me pular aqui no meu coração só para a minha casa eles estão dizendo que eu estou com as decisões não são as pessoas de mim essa escolha a minha família entre as pessoas que, na minha família, o externa é uma estudante de um médico que eu aprendi com o médico Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir